Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou conversar com você que fica aí o tempo todo. Pega calor, vai pro frio, sai no calor, entra no frio e é aquela loucura, né? Ultimamente tem sido aquele sofrimento andar na rua e esses dias, apesar da chuva, tem ficado muito quente. Parece que vai tudo pegar fogo. Aí a gente vai, entra no ar-condicionado e começa a se tremer todo de frio. E é o dia todo assim. Sai do frio pro calor, do calor pro frio. Aí só tem uma coisa mais chata do que isso. Passar o dia todo com o nariz escorrendo. E é a gripe que já veio pra ficar. Mas calma, porque tem como expulsar essa gripe. Tá aqui, olha gente, toda a família de produtos Vick. A massagem e o toque com Vick Vaporub aliviam os sintomas da gripe e resfriados a partir de 5 minutos. Contribuindo pra uma recuperação muito mais rápida. Agora, se você tá naquela correria do dia a dia, tá aqui, olha gente, Vick Inalador é perfeito pra você. É prático e também alivia a congestão nasal já a partir dos 5 minutos. E pra complementar a sua recuperação, não tem pra onde correr não. Olha aqui, Vick Pirena. Vick Pirena alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda. Cuide da sua família com o toque de carinho da família de produtos Vick. Para os sintomas da gripe. No norte, é Vick. São 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha, leva essas coisas aqui, mas ninguém fica com os Vick não, hein? Deixa aí, porque depois tem gravação de novo. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que é que tem hoje? O que é que tem hoje? Jesus Live! Olha só como é que vai ser, roda aí. No dia 24 de março, você tem um encontro com o amor de Deus no Jesus Live. Um festival de louvor e adoração cheio da presença de Deus e do poder do Espírito Santo. Fernanda Brum e Juliano Son estarão conosco no pódio da Arena da Amazônia para juntos exaltarmos o Rei dos Reis. Compre seu ingresso no Shopping da Bíblia nas lojas Asia Fashion dos Shoppings Suma Uma e Amazonas e no ShoppingIngressos.com. Realização, êxodos, produções e eventos. E olha, gente, quem acompanhou aí meu Instagram durante a semana, né? Aliás, desde a semana passada, eu postei lá uma foto e a Marcela Rosa também postou uma foto para poder, quem quiser ir para o Jesus Live, que curtiu meu Instagram, curtiu o Instagram dela, colocou uma frase. E a ganhadora do Instagram da Marcela Rosa está aqui, é a Alice, que é essa pequenchitinha que está bem aqui. E a Jéssica é ganhadora do Instagram do programa. Foram três promoções. O Instagram, uma promoção no programa agora, no Instagram do programa agora, uma promoção no meu Instagram e uma no Instagram da Marcela Rosa. A minha ganhadora só vem buscar depois de uma hora, porque de manhã ela está estudando e ela não pôde vir buscar, mas o pessoal vai fazer foto dela para a gente poder mostrar para você na segunda-feira. Mas a Jéssica postou lá no programa agora, né, Jéssica? Assiste o programa todo dia, né, Jéssica? Todos os dias. Ai, gente, se não assistir, viu? E olha só, quem está ali a pequenininha? Vem cá, bonitinha. Como é o teu nome? Como é o nome dela? Emili Radassa. Vem cá, Emili Radassa. Que nome chique. Adivinha de quem ela é filha? Dela. Quer a mesma cara, né? Só que ela é pequenininha. E ela é grande, né? Dá um sorriso. Isso, coisa mais gostosa desse mundo. Está aqui os dois ingressos, Jéssica. Muito obrigada pela audiência, tá? Vai com todo mundo lá, leva aí todo mundo, leva a Emili para poder assistir a Brum, que vai estar lá, né? A Fernanda Brum, o... Vem pra cá, tu aqui, que é bem pequenininha. A gente está esperando ele no cantor que vai estar lá também. Obrigada, viu, Jéssica? Mas fica aí. E a outra ganhadora é a Alice. Tudo bom, Alice? Fala aqui no meu telefone. Aliceinha, né? Alice mesmo, eu acho que é ganhar de sim. Tem o Instagram é a Aliceinha. A Alice é a ganhadora do Instagram da Marcela Rosa. Está aqui. A mãe dela está bem ali, tá, gente? Ela não veio sozinha, não. Porque ela é criança, ela não pode andar sozinha. Olha aí, ó. Eu quero ganhar para dar de presente de aniversário para o meu pai, porque eu tenho 10 anos e não tenho dinheiro para comprar, porque ela é criança. Ela não tem que ter dinheiro mesmo, não. Para ele, nesse dia. E é aniversário dele. Eu quero fazer uma surpresa. É hoje aniversário dele mesmo ou é amanhã? É hoje mesmo. É hoje? Então manda um beijo bem caprichado para o teu pai. Aqui, ó. Cadê? Qual é a câmera que está? Essa aqui mesmo, vai. Manda um beijo. Feliz aniversário, pai. Eu te amo muito e um beijão. Dá o nome dele. Abimael Reis Belém. Abimael Reis Belém. Abimael Reis Belém. Parabéns. Olha, gente, aqui em nome de todo o programa da comunidade, te desejo um feliz aniversário. E o presente da Alice é um par de graças para o Jesus Live. Obrigada. Vai ele mesmo contigo, né, Alice? Tua mãe não vai, não? Não sei. Não sabe ainda, né? Depois dá um jeito aí para levar a mãe, né? Tá bom. Vai só ajudar o que ela queria para ele, né? Casa. Vai só ele e ela. Que forte que é o aniversário dele. Um beijo, um beijo, viu, Abimael? Feliz aniversário para você e parabéns pela família linda que você tem. Quer mandar um beijo para alguém, Jéssica? Manda um beijo aí para o meu pai, né? Também. Para minhas cunhadas que eu tenho certeza que estão me assistindo. Juliana, um beijo. Jaqueline, um beijo. E Samuel, um grande beijo, meu pai. Samuel é o pai. Então vou mandar um beijo para o Chico, para você explode. Beijo para todo mundo aqui da família da Jéssica e principalmente para o pai dela. A Alice mandou um beijo para o pai dela, que é o Abimael. Um beijo, como é o nome da tua mãe? Ana. Um beijo para a Ana, que está aqui assistindo o programa da comunidade. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Um grande beijo para todos vocês. Totalmente. Vamos dar o resultado também, Ivana, da promoção dos dois ingressos do Instagram da Marcela Rosa, do Vanderlei Andrade. Tem como botar a foto aí rapidinho? Ela também lançou um par de ingressos para o show do Vanderlei Andrade, que esteve ontem aqui no programa, fez uma festa danada, fez uma loucura danada. E é o Chikorote, eu acho o nome da pessoa. Hã? Chiroca. Que nome estranho. Chiroque. É Chiroque. A gente vai encher a tela aí. Isso, o Chiroque disse lá, eu quero ir. Né? E botou o coração do lado. Mentira, esse coração é a curtida. Então o Chiroque foi quem ganhou o par de ingressos do Instagram da Marcela Rosa, que é do Vanderlei Andrade. E ele vai vir buscar também hoje à tarde. 11 horas e 46 minutos, vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Além do show que vai ter lá na Arena da Amazônia do Jazz Live, vai ter também jogo. A Arena da Amazônia vai receber grandes jogos no mês que vem, em abril. Um deles é o amistoso do futebol entre seleções femininas brasileira e boliviana. Dessa vez a renda vai ser destinada para os times que disputam o campeonato amazonense. Olha só que legal, que show, né? Bora acompanhar aqui na tela? Roda pra mim. O jogo vai ser realizado dia 9 de abril. O amistoso entre a seleção brasileira feminina de futebol e seleção boliviana será uma preparação para a Copa América de 2018. A expectativa de público para a partida internacional aqui na Arena da Amazônia é de casa cheia. E dessa vez, parte da renda arrecadada vai ser destinada para os clubes de futebol que vão competir o amazonense deste ano. 7% da renda e mais toda a arrecadação das bebidas, dos bares que foram vendidos aqui serão revestidas aos clubes. A CBF deixou muito à vontade a federação, a CGL, para a escolha disso daí. A forma como iria fazer, ou seja, a seleção brasileira está em preparação. E eles adotaram essa estratégia de fazer um ingresso mais popular e que esse valor, um percentual desse valor, fosse revestido para o próprio futebol profissional do Amazonas. E isso daí é muito bom. A gente só pede realmente que o torcedor entenda, venha participar do espetáculo e ajudar o futebol como um todo aqui. O ingresso custa 20 reais. As vendas começaram hoje pela internet no site www.guicheweb.com.br. A data para início das vendas nas bilheterias ainda deve ser definida. A venda já começou hoje pela internet, no guicheweb. O jogo do Brasil-Colômbia foi vendido também no guicheweb. E questão dos pontos físicos, nos próximos dias nós vamos estar anunciando, estamos estudando junto com a FAF e o CBF, a forma de vender isso de maneira física, ou vai ser na Arena Amadeu Teixeira ou aqui na própria Arena da Amazônia. No dia 12 de abril, a Arena também vai receber um jogo entre os times femininos, de Iranduba e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O valor arrecadado com a venda dos ingressos também vai ser destinado para o clube de Iranduba. Olha só que coisa boa isso aqui, né gente? Que iniciativa maravilhosa para as meninas dos times brasileiro e boliviano. Muito interessante essa ajuda, essa colaboração para os times regionais, os times locais. Eles vêm jogar aqui, elas vêm jogar aqui e já ajudam o pessoal que também está fazendo aqui a competição do futebol amazonense. Show de bola, viu? São 11 horas e 49 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade. Hoje é dia 24, né? 24, ainda faltam alguns dias aí para você receber. Está liso já. Hum, está sem dinheiro. Aí o pessoal aqui, todo mundo levanta a mão. Quem está sem dinheiro aí, né? O pessoal aqui. Quando você tem o seu Avancar, ninguém mais fica sem dinheiro. Não tem essa história de ficar sem dinheiro com o Avancar. E você que é servidor do Detran, presta atenção só. Você já pode solicitar. Você já pode solicitar o seu cartão Avancar, você que é servidor do Detran. Gente, é muito legal isso aqui, viu? Vou dizer uma coisa para vocês, olha. E gente, para você poder ter liberdade, segurança e conforto na hora de comprar, quando você precisa de parcelar aí, parcelar suas compras e tudo, sem juros, sem fatura, sem nada disso, é muito bom. Porque o cartão Avancar é justamente isso. É você ter o seu limite renovado todos os meses. Você ter essa possibilidade de usar esses 20% do seu salário todos os meses em mais de 700 estabelecimentos. Que já são 700 estabelecimentos que aceitam o seu cartão Avancar. Não perca essa oportunidade. Solicite hoje mesmo o seu com as nossas promotoras de vendas, que estão disponíveis para atender você no Detran, que fica lá na Avenida Mário Ipiranga, número 1800. Carol vai estar lá, né, Carol? Carol, essa pessoa é linda que está aqui, olha, gente. Ela vai estar lá. Dá até gosto, né? Pegar um Avancar assim, com essa pessoa educada e tudo, que está aqui, né? Que a Carol já veio aqui várias vezes, tá? Então o telefone para contato da Central Avancar é 0800 046 4620. Ou 3090... 3090... 3090 4858. 3090 4858, olha aí. E você que também não é servidor do Detran, já sabe, é servidor, por exemplo, da Secretaria Estadual de Saúde, de qualquer uma das secretarias estaduais, sabe que também pode ter o seu cartão Avancar. E são 20% antecipados, você pode parcelar suas compras, não tem problema nenhum, é dinheiro, o Avancar é dinheiro antecipado. Quem não quer? Sabe aquela história de você chegar lá com o seu amigo e falar me presta aí 100 reais, me presta aí 50 reais, porque eu estou liso, não tem essa história com o Avancar. Tu não precisa fazer isso mais, porque tendo o Avancar, você já tem o seu salário antecipado todos os meses e não tem dor de cabeça com mais nada. Deixa que a gente é que tenha dor de cabeça por você. Avancar, com o Avancar, você só tem a ganhar. Né, Carol? Tchau, amor. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente está vendo aí essa dificuldade que tem se enfrentado com as comunidades indígenas, né, com várias pessoas indígenas que estão na cidade, cerca de 100, 112 índios, mais ou menos, e que muitos deles estão acampados lá na rodoviária. E foi decidido que no dia 2 de abril eles serão devolvidos para a Venezuela. Eles vieram de lá fugindo da situação crítica que se encontra a Venezuela. Já deu pega para acertar lá na rodoviária com o Conselho Tutelar querendo pegar as crianças para poder dar atendimento. Uma confusão danada. E a previsão de retorno dessas pessoas, da comunidade indígena, desses indígenas que estão aqui para poder voltar para a Venezuela, está previsto, o retorno está previsto para o dia 2 de abril. Então são 11 horas e 52 minutos, vamos acompanhar agora aqui na tela. Eles ainda estão no entorno da rodoviária de Manaus. Já passaram por um cadastramento das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos. Todos entraram no país com visto de turista, que tinha validade de 30 dias. Depois deram entrada no pedido de refúgio, que ainda é analisado. Mas um esforço de vários órgãos e do Consulado da Venezuela no Amazonas fez com que alguns indígenas venezuelanos decidissem voltar. Dia 2 de abril, dois ônibus irão levá-los até a fronteira. Fiz um comunicado solicitando apoio da Secretária de Estado de Assistência Social de Roraima para o apoio necessário, porque eles vão de passagem. A situação dos indígenas no Amazonas é complicada, porque as mulheres usam crianças para pedir esmolas, o que no Brasil é crime. Nós estaremos embarcando próximo de 80 venezuelanos, 40 em cada ônibus. O governo venezuelano já foi avisado do retorno dos indígenas. Gente, não dá realmente para que eles fiquem nessas condições. Quando o Conselho Tutelar esteve lá na rodoviária justamente para avaliar a situação dessas indígenas, eles verificaram que as crianças estavam numa situação precária. E eles foram lá para retirar as crianças daquele local. A Secretaria de Assistência Social estava lá, não concordou com a retirada das crianças, porque ia afastar os filhos dos pais e isso ia causar um problema social maior ainda. O que não dá é para a gente enfrentar essa situação e ver essa situação toda com essa preocupação que a gente tem com relação às crianças. E também não dá para as crianças que deveriam estar estudando, deveriam estar brincando, estarem no meio da rua, no sol, na chuva, sem estrutura, vivendo à mercê da benevolência de todo mundo e à mercê dos intempéries do clima, por exemplo. Então a gente precisa realmente trazer uma solução e a solução para alguns deles foi que eles querem voltar para a Venezuela e a gente vai custear o retorno deles à Venezuela. São 11 horas e 54 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer para você aí mais uma vez aí o nosso quadro Saúde Nota 10 para você ficar muito esperto aí com relação aos cuidados da sua saúde. E gente, olha, mês de março é o mês que é comemorado o Dia da Mulher. Então o mês todinho é cheio de eventos e de movimentações, de ações pela saúde para poder trazer tranquilidade, trazer essa assistência redobrada das mulheres. E lá no Alfredo da Mata não é diferente, lá o Alfredo da Mata está tendo essa preocupação mais voltada para as mulheres nesse mês e ampliou o atendimento à classe feminina. Quem foi lá verificar e vai trazer para a gente as informações é a Marquilze Pereira aqui na tela. Pois é, Márcia, a Fundação Alfredo da Mata já é reconhecida aí pelo tratamento de doenças de pele e também DSTs, mas tem um outro serviço que pouca gente conhece ainda. Ao meu lado está a doutora Ana Tereza Orce. Doutora Ana, que serviço é esse? Vai tratar o quê? É, o Alfredo da Mata, ele tem um grande trabalho no DST, né? Que agora a gente fala infecções transmitidas sexualmente. Só que as doenças da genitália, tanto feminina como masculina, elas são eminentemente dermatológicas. Então, são doenças que estão em qualquer lugar do corpo e pode também estar na genitália, tanto feminina como masculina. A gente sabe que a genitália masculina e feminina são áreas que o ginecologista atua, o urologista atua, o proctologista atua. E muitas vezes tem algumas lesões dermatológicas, por exemplo, tem pênfigo, né? Que acomete o corpo todo e acomete, às vezes, só a genitália. Tem vitiligo, que acomete só a genitália. Tem alguns cânceres que são lesões que não estão muito atípicas, não estão, esses outros colegas não estão muito familiarizados. Então, a gente está disponibilizando para a sociedade amazonense esse tipo de atendimento, né? Então, a paciente, nós estamos disponíveis aqui. Existe uma orquestra muito afinada aqui, onde todo paciente que tiver qualquer sintoma, qualquer sintoma, ah, eu estou com uma dor, eu estou com uma secreção, eu estou com uma ferida, eu estou com uma mancha. Então, coceira, descamação, verrugas, caroço, é manchas, desde que seja branca, preta, marrom, é uma feridinha que não cicatriza, eu estou fazendo um tratamento só com pomada. Então, nós disponibilizamos aqui uma sala de procedimento, aonde o paciente, principalmente as mulheres, e eu queria abrir um parênteses aqui, a gente abriu isso na época do mês da mulher, exatamente para que a gente pudesse oferecer para essas mulheres, que a gente tem muito aqui, que fica nove anos, oito anos, tentando resolver um probleminha, que é uma lesão pequenininha, que a gente pode diagnosticar, e ela vem aqui depois de seis, sete meses, e a lesão está exuberante. Então, são doenças que começam, por exemplo, com HPV 11, 16, 18, e aí, quando chega aqui, tem uma lesão, um câncer, que você vai ter que fazer uma vulvectomia radical. Da mesma maneira, os meninos, os homens, que se você vê o serviço aqui, a gente faz, tanto feminino como masculino. Mas o doutor José Carlos Sardinha, que é uma pessoa já de mais de 30 anos, trabalhando aqui no Alfredo da Mata, a gente trabalha sempre junto, né? Assim como toda a equipe é muito afinada. Então, eu conclamo todas as mulheres, porque as mulheres, elas têm, ah, eu quero ter o mesmo direito do homem, eu acho que a gente tem que brigar. E a minha preocupação é que a mulher, ela não se autoexamina. Ela tem vergonha, por causa da educação machista que a mulher tem, né? Então, às vezes, a mulher chega aqui, a gente pergunta, o que a senhora tem? Ah, o meu marido viu que eu estou com um problema. Então, o corpo é seu, você tem que se autoexaminar. Se você sentir alguma coisa, nos procura, assim como procura o seu ginecologista. Mas nós, muitas vezes, temos o diagnóstico, que às vezes não é nada de uma doença, de uma infecção sexualmente transmissível. É um problema simples de resolver naquele momento. E a paciente, muitas vezes, sem saber que a gente tem aqui esse serviço de patologias genitais, tanto masculina como feminino. Então, a gente coloca à disposição. E a minha preocupação é realmente essas mulheres que não têm aonde ir. Muito obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada, Marquilze. Viu aí? A gente tem que se cuidar, tem que se autoexaminar e buscar ajuda. Então, aproveita, corre lá no Alfredo da Mata e já faz logo esse atendimento. São 11 horas e 59 minutos. A gente vai para o intervalo, mas você acompanhou mais um quadro Saúde Nota 10. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos.